E aí, e aí, vem? Vê que foi, feliz natal. Feliz natal. Quer uma barilha? Não, não quero. Como? De cara, quer ir na boca. Quer na boca? De pão para não, e aí? Hum, não dá oito. Hum, 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 hum. Hum, hum. Me dá oito aí para o banho. Dá mais um, ok. Tem mais gente para dar balinha, rapaz. Nem que não, hein. Gente, quero é o mamãe Noel? Mamãe Noel? Já, você só tem papai Noel. Então, mamãe Noel e mãe, tem ninguém. Não vai indo, pode ir embora, tem mais menino pra dar, pra dar balinha, rapaz. Só vai, né, já, né. Ô, 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 você quer balinha? Quero. Toma. Toma. Ô, ô, ô. Você quer balinha, balinha pros meninos? Ô, 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 ô. Você de novo? É, é, é. Você quer chupar as balinhas com as tuas, rapaz? Não, não. Você quer só pra chupar, pra dançar, pra fazer um presente pra criança. Quatro, foi duas cada um, você chupou foi um monte, hein, rapaz? Não, não. Não dá só mais essa outra aqui, rapaz. Posso estar dando muito não, tem muita criança pra poder chupar a balinha. Aquele buraco, mas não é. Pra mais... A respeito, mas é, rapaz. Hum... 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 Diabo que tem, sai? Meio direito. Toma. Hum... 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 Tá bom, pode ir. Hum... Mereço. Não, amor, que nem jota não, rapaz, né? Hum? Hum? Não, pode ir, tem mais criança pra vir, tem que te... pequenininho e vinte, você já tem barba. Desculpa. �uía! Quem quer balinha. Quer? Quem quer balinha! Ei... Toma! Feliz Natal! Otra! Feliz Natal! Uh... Mexe ele. Você de novo! autonomoushercie dele? Não, esse aqui é do pequenininho e esse não. Você já tem barba. O achei, eu vi quem cê vem. Você é entrosado, rapaz, você é entrosado! Já eu tô gostando de você, hein! Eu nem com... Nem com o canhar muito... Você não come pra mão, hein? Só mais uma, vai-me embora. Não dou mais nada pra você, não. Pra sua mãe? Pega! Você gosta de dar na sua boca pra sua mãe? Você vai cagar pra ela? Tô miséria! Tô miséria! Tô miséria! Tem gente pra cá trabalhar aqui, fazer um bico aqui, fazer o Papai Noel? Tô miséria! Tô miséria! Tô miséria! Deixa ele vir, que eu vou dar uma na muleira dele! Deixa ele vir! Deixa ele vir! Rapaz! Tem que ver aí, pai, irmão! Vem embora! Tem que ver a balinha! Tem que ver a balinha? Tem mais balinha? É! Toma! Tem que ver? Toma! Toma mais outra! Tem que levar pros outros! Outra! Outra! Deixa aquele espírito delicado vir aqui, que eu vou dar o dele! Aquele espírito delicado, aquele perna seca, perna de calango, ele vai ver! Deixa ele vir! Tem que ver! Tem que ver... Tem que ver! Obrigado.